Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Christian, CEO da Impérios Sagrados e também curador da Bienal, da primeira Bienal Literária Geek LGBTI+, que vai acontecer em sua primeira edição aqui em Curitiba, de onde eu estou falando, no MON, Museu Oscar Niemeyer, em outubro de 2021, na edição física. A edição online será agora em outubro de 2020. Hoje, nós estamos aqui para falar sobre paixão e o tempero da profissão, com o Flávio Luiz, do El Carnívoro, a Jaqueline Ventura, do Bits Doces, e a Karen Theodor Vicks, de Angurana Cozinha Brasileira. Também temos a participação da Agente Educacional da BILGBTI e também da Impérios Sagrados, a Tatiana Miller. A BILGBTI, primeira Bienal Literária Geek LGBTI+, na edição, eu acredito que é a única do gênero no país, não conheço outra. Ela é uma parceria junto com o Governo do Estado do Paraná e com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Eu quero dar um alô especial para mais de 50 estandistas, para a Feira Gastronômica, para os podcasts, para a Life of Legends, que vai estar acompanhando a gente, não é? Também para todos os conferencistas, dar um oi para toda a comissão organizadora da Bienal, que vai estar com a gente aí, tá? E, obviamente, quero dar um oi especial para todas as pessoas que estão vendo a gente agora, começando a acompanhar para falar um pouco de comida, de tempero, aquilo que realmente está aí no nosso dia a dia. E que na Bienal, essas são algumas das pessoas que estarão conosco enquanto estandistas, não é? E que estão aqui com a gente. Então, sem mais delongas, eu quero chamar o Flávio Luz. Tudo bem, Flávio Luz? Tudo bem, Cristiano. É um prazer estar com vocês aqui e falar um pouco sobre a gastronomia. Legal, legal. O Flávio Luz é o carnívoro, né? Assim, eu sou suspeito, porque conheci numa feira, vi que amei, enlouqueci comendo, e assim, eu preciso do El Carnívoro na Bienal, né? Pois é, Cristiano, você esteve na feira medieval, e o El Carnívoro surgiu de um sonho meu, que eu, na realidade, sou engenheiro civil. E viajei muito pelo Brasil, fazendo muitas obras e tudo, e sempre, em cada lugar, aprendia e comia comida local e fui tomando gosto por comer coisas diferentes. Sempre fui, em cada local, buscando sabores diferentes. E a parte medieval da gastronomia foi que, uns anos atrás, eu tive uma vontade, tive um projeto de montar uma pousada medieval. Aí, comecei a estudar a gastronomia medieval. Então, na época que não tinha nem internet, ainda ia nas bibliotecas, procurando em livro, 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 e lendo, e anotando. E, passando os anos, isso aí surgiu um livro sobre carnes exóticas e receitas medievais, cujo nome é El Carnívoro. Esse livro está registrado na Biblioteca Nacional, mas não está produzido ainda. Vamos conversar sobre isso, já que a Impero Segredos é uma editora, né? Vamos conversar sobre isso, Flávio. Vamos, vamos. Vou chamar agora, então, Flávio, a Jaqueline, do Bites Doces. Oi, Jaque. Tudo bom, Jaque? Tudo bom, Jaque? O teu microfone deu uma falhadinha agora, de novo. Eu vou tentar tirar o fone, tá? Tá funcionando normal agora. Tá funcionando. Tá? Tá, aham. Oi, Jaque, bem-vinda. A Jaque, assim, é uma pessoa que eu conheço de longa data, né? Acho que Dom Pedro I era vivo ainda, se eu não me engano, né? Ah, enfim. Exageradíssimo. Falei o que eu ia falar. Tava lá no Rio e tal, aquelas coisas todas. A Jaque é uma profissional de mão cheia. Os doces que ela faz, Flávio, só me engordam. Só. O objetivo da vida dela é fazer doce pra me engordar, porque é doce gostoso. Eu não posso falar palavrão aqui, porque eu não falaria palavrão. Né? Bom, muito bons doces, né? E assim, Jaque, dá um oi pro pessoal. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, expondo o meu trabalho, trocando ideia com esses outros profissionais também, que é sempre bom, né, essa troca de experiência, seja de receitas, das paixões, do empreendedorismo. E é isso, agradeço o convite e tentar contribuir com o que for necessário, ali, com o máximo que eu puder pro pessoal que tá assistindo. Ai, que legal, eu já tô gostando desse negócio. Bom, não perdendo o pique, eu vou chamar a Karin, que é da Amburana Cozinha Brasileira. Oi, Karin. Olá, tudo bom? Boa tarde e quase boa noite já, nesse domingo. Obrigada pelo convite, acho que vai ser super legal essa troca de ideias, ainda mais no momento que a gente tá passando agora, pra dar um gás mesmo na gente e reavivar, assim, dar uma animada, vai ser bem legal. É, eu acho que a gente tem que, nesse momento, se unir mesmo, trazer coisas novas aí pro pessoal. Sim. E falando em coisas novas, eu quero trazer a Tatiana. Olá, Tatiana. Bem, a Tati. Oh, meu Deus. Pronto, entrei. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigada por aceitar o convite. Tati e vamos começar esse papo gostoso? Vamos. Assim, a Tati tá com o protocolo, tá? Eu vou, não vou seguir, vou fazer uma pergunta já pra todo mundo aqui, certo? Vai lá. Bom, o meu negócio lá de paixão. Bom, o meu negócio lá de paixão. Eu falei que eu ia usar esse estúdio, assim, né, do Adriano, e assim, ó, olhar pra cá, olhar pra caixa, negócio de câmera, né? Tá me achando incrível. É, o que apaixona vocês e o que faz vocês cozinharem, cada um na sua modalidade, digamos assim, que nem a Olimpíada, né? Mas, assim, o que que faz vocês se apaixonarem? Conta pra mim. Não tem ordem, não precisa de ordem, então eu posso começar a falar. Assim, eu acho que no meu caso, é uma forma que eu tenho de ajudar as pessoas, e de uma certa forma de unir. Dentro da minha cozinha, eu gosto muito de trabalhar com quem tem restrições, com quem quer fazer dieta, uma alimentação mais saudável, até mesmo o veganismo. Então, eu quero unir todas essas pessoas, que quem é vegano, quem não é vegano, quem tem restrição, quem não tem restrição, na alimentação. Então, eu quero ajudar elas a ficarem juntas. Às vezes, vamos dar um exemplo bem bobo, você quer sair com um amigo e ele tem alergia à lactose, aí você não pode ir em algum lugar, porque ele não vai se sentir confortável, vai causar algum constrangimento. Então, o que que eu quero? Eu quero ajudar essas pessoas a se reunirem, a deixar todo mundo feliz, digamos assim. Eu acho que, pra mim, assim, é o que me motiva mais. Conseguir ajudar todas as pessoas a ficarem juntas e compartilhar esse momento que é da refeição, que tem tudo a ver com amor, assim. Eu não tô assim, tá todo mundo se esperando, né? Se esperando, né? Posso falar? Posso falar? Vai lá. É, sobre paixões, né? No meu caso, começou com o interesse por cafés, na verdade. Não necessariamente, a princípio, pelos doces. O doce é uma consequência por ser um casamento perfeito com o que eu tinha interesse no início, assim. Então, é esse interesse pela cozinha e os doces, ele surgiu por conta do interesse no mundo dos cafés mesmo. Então, nessa busca de sobremesas que eu conseguisse harmonizar de uma forma que eles se complementassem e não tomassem o gosto um do outro, pra você chegar num sabor único nessa mistura desses dois elementos. Então, o que me levou pra esse lado da cozinha, a princípio, foi esse casamento de um doce com um cafezinho ali. Não foi primeiro com o doce, não. Isso foi uma consequência ali dessa combinação. Lázio, vamos lá. Conta um pouquinho pra nós. Conta um pouquinho pra nós. Bom, eu comecei com gastronomia há muito tempo atrás, no século passado, há muitos anos, ajudando minha avó e minha mãe em casa. Minha avó fazia pão, fazia macarrão e tinha que abrir a massa. E ela, de idade, não tinha força, eu abria, amassa macarrão pra ela, ela fazia o macarrão cortadinho na mão, a massa do pão, eu sovava o pão pra ela. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Minha mãe cozinhava, fazia uns pierogues, que é um pastel polonês, cozido, rechado com requeijão. E aí passou o tempo, eu me formei engenheiro e comecei a viajar pelo Brasil e experimentar sabores em todo quanto era lugar, no Rio Grande do Sul, no Pará, no Amazonas, no Acre, Rondônia. Eu viajei o Brasil inteiro, em cada lugar, experimentando os sabores locais. E, como eu falei, a paixão, o cozinhar, começou a querer fazer alguma coisa e não saber e ligar pra minha mãe. Mãe, como é que faz tal coisa? Mãe, como é que faz tal coisa? E aí foi indo e fui me aventurando e acabei, há muito tempo atrás, trabalhando com, fazendo final de ano, fazendo final de ano do pessoal, fazendo pernil, fazendo ceia de Natal. Depois, em 2014, eu fiz um curso de chefe. Nessa época eu já tinha uma linha de geleias exóticas que eu faço, só sabores exóticos. uma linha de molhos, uma linha de manteiga saborizada. Mas começou assim a vida, como diz, profissional de gastronomia, foi com venda de umas feiras que eu ia vegetariana com geleias. Então, as geleias exóticas que eu faço, um sabor com pimenta, alho, pimentão, geleia de tomate, lavanda, cebola roxa, limão rosa. Então, não tem nenhuma geleia com sabor normal. São todos sabores diferentes que vão bem com queijo, vão bem com pão, vão bem numa salada, vão bem num macarrão. E aí foi indo, com a história que eu estava contando antes da parte medieval, comecei a estudar isso aí muito, tipo autodidata mesmo na gastronomia. Em 2014, quando eu fiz um curso de chefe, eu fiz dois módulos para pegar os macetes de... como fazer caldo, como fazer uma base, como fazer uma massa. Então, depois surgiu o Helo Carnívoro, o juntamento do nome é Helo Carnívoro Gastronomia Temática. Porque com eventos, a pessoa escolhe o tema que quiser, eu tenho 12 ou 13 temas, a pessoa recebe um cardápio, naquele cardápio tem várias opções de pratos, referentes àquele tipo de cardápio, tipo frutos do mar. Tem vários pratos, a pessoa escolhe 3, 4 pratos, 5, aí recebe o orçamento personalizado para aquele cardápio que ela quer. Então, aí é uma... é uma negociação de uma paixão, que a pessoa escolhe o que ela quer, não o cardápio que eu faça e leve para ela. Ela escolhe, ah, eu quero, sei lá, inventar. Ela inventa um prato, eu faço um prato para ela e vou servir na casa dela, com todo o carinho e tal, para ela sentir o prazer de estar saboreando o prato que ela escolheu. Então, eu coloquei gastronomia temática no Helo Carnívoro, justamente por isso. A pessoa escolhe o que ela quer, escolhe a receita que ela quer e recebe um produto para ela satisfazer esse prazer dela. Nossa, me deu até fome agora, porque são três segmentos, assim, que eu amo, né? Doce, café, carnes, geleias, comida funcional, vegana, sei lá o que torna. Assim, é que eu não tenho pressupida para comer, né, gente? Então, assim, se colocar um jacaré na minha frente, eu vou experimentar. Depois eu vou dizer se eu gostei ou não do jacaré, né? É bom? Flávio, eu vou aí comer assim que acabar essa pandemia. Eu preciso experimentar o tal do jacaré. morro de vontade. Então, assim, o Flávio até já deu uma introduzida no que eu ia perguntar para vocês na questão, então vamos reformular. Aqui é tudo muito organizado. O Flávio falou a questão da história de família, né, que ele ajudava a avó, a mãe, e aí veio essa paixão, ele é engenheiro, foi, fez um curso de chefe depois. E, assim, qual foi o primeiro prato que vocês fizeram, assim, que você falou, putz, acertei a esse aqui, e que tem procura, que o pessoal gostou, ou que tem um prato que tem uma história, que você se inspirou para fazer esse prato, assim, tem alguma história? Tati, só em função do retorno, eu vou pedir que você nomeie quem vai falar, que daí eu vou desmutando, porque tá, fica mais fácil. Ok, tá certo. Então, assim, se tem uma história divertida, ou se o prato tem uma história, ou o que te inspirou a fazer determinado produto, então, vamos começar diferente agora. Já, que começa com a gente. Oi, oi. De um prato, se for falar de prato, assim, nos doces foi, com certeza, o brownie, porque, assim, no lugar que eu operava antes da pandemia, no ponto fixo, eu não trabalhava com a produção de alimentos. Eu revendia, e o meu foco principal era os cafés, né? E daí eu comecei a pesquisar receitas, assim, que eu pudesse incorporar, porque eu tinha algumas limitações de público também, na época, e com certeza foi o brownie, assim, que eu fiz, pesquisei bastante, testei bastante, e quando eu consegui chegar na receita que eu fiz, que eu cheguei, assim, pra mim foi, tipo, eu consegui fazer o melhor brownie que eu já comi na vida. Então, assim, pra mim foi uma experiência... É o melhor brownie da vida. Como é isso? E eu preciso experimentar esse brownie. As lombrias devem estar saindo pelos olhos. Mas, assim, foram vários experimentos, e eu considero, assim, na época, como hoje em dia eu já fiz mais cursos, já tenho mais experiência, mas pelo pouco que eu fazia na época, eu considero que ele foi um grande acidente, assim, um delicioso acidente, porque eu não esperava, realmente, assim, ele ficou bem melhor do que eu imaginava que ele fosse ficar. Então, assim, foi aí que eu... Foi esse impulso pra eu começar a voltar pros doces, que eu comecei a gostar mais disso, e incorporar um pouco, assim, mais nas... Ou usar um pouco mais, né? Porque eu tinha muito medo da cozinha. Muito, muito medo da cozinha mesmo. E eu fui perdendo aos poucos, aperfeiçoando algumas coisas, testando muita coisa, e hoje em dia a gente tá aí, implementando aos poucos, aí, várias novidades no cardápio ali. Eu sempre deixo as pessoas entenderem que isso é um processo, e mostro a minha... ...pras pessoas, assim, pra entender o trabalho que dá, que não é assim, você pega uma receita e faz, e já deu tudo certo. Não é assim que funciona, é trabalhoso, é estudo, são horas de estudo, horas de pesquisa de ingredientes, não é uma coisa tão simples quanto você pegar uma receita e já chegou perfeito. Muito pelo contrário, tem toda uma trajetória por trás disso. Então, eu sempre deixo isso pras pessoas que seguem minha página, pra eles entenderem que o sabor daquilo que eles consomem não é do nada, é fruto de uma dedicação, de uma... de um empenho mesmo, pra que aquilo fique naquele sabor, naquela textura, é... e acho que é isso. É todo um processo, né? Além do amor, do carinho, da paixão, tem o tempo investido, estudo, não é simplesmente ir lá, coloquei pra assar, oxe, olha, tá pronto, não sei que funciona. É, às vezes acontece de acertar de primeira e dá tudo certo, mas, assim, 90% das vezes, não. Mas aí você vai se aprimorando, né? Tudo uma coisa que você tem um aprimoramento, você acaba... Como você é... uma empreendedora na área de peças e doces, você vai aprimorando, né? E a coisa vai ficando mais fácil, ficando mais tranquila, as pessoas já vão experimentando. Eu vou experimentar esse dado, o que você falou que é bom, então já é uma excelência. Eu gosto de doce, mas eu gosto de tudo, como eu já falei, né? Então, meio magalinha aqui o negócio. Flávio, conta pra gente um pouquinho. Prato, assim? O que eu vou dizer pra vocês? A gente te deu uma ideia, tipo assim, ah, esse é o que eu fiz, ah, esse é o que eu gostei, e aí saiu de um acidente, e aí saiu de um acidente, não escolhe um prato, assim, que você fez inspirado, não escolhe um prato, assim, que você fez inspirado. Ah, um prato que eu fiz sem nunca ter feito, e saiu do nada, e todo mundo gostou, e até hoje eu gosto, foi comida mexicana, chili. Então, eu gosto de comida picante, mas não é todo mundo que gosta, então eu faço o chili, com os acompanhamentos, com o guacamole, com o sour cream, com os nachos, faço a massa do nachos, de tudo, mas, a primeira vez que eu fiz, eu fiz sem nunca ter feito, sem não saber, fui, vi uma vez, um livro, sobre algo, como ela falou, a receita ali, vou arriscar, e o chili, pra você fazer, pra você fazer, pra uma pessoa ou duas, não vale a pena, porque vai feijão, vai carne, vai vários ingredientes, então você tem que fazer, uma galera já, né, então chamei uma turma, tinha umas 20 pessoas, e eu fui arriscar, fazer o chili, aí vai, ainda bem que deu certo, mas, mas eu ponho pouco a pimenta, daí cada um, faz o olho mais picante, separado, de pimenta, e cada um faz o chili, tempera com a pimenta, no seu, de gosto de pimenta, eu faço um chili, mais neutro na pimenta, e cada um, a seu gosto, põe uma pimenta a mais, mas assim foi o que eu, você gosta de pimenta? Adoro, uma pimenta, adoro, uma pimenta bem forte, aquela pimenta, isso aí é a ver dos olhos, pimenta, eu tenho um molho de pimenta, justamente mexicano, e com um amigo meu, me passou uma receita, também de família, tem uns 150 anos a receita, então, com chipoto, então, procede, pegar pimenta, ralapenho, secar, defumar, eu faço tudo isso, depois o molho, são 17 especiarias, vai cebola, alho, tomate, vai cacau, vai várias especiarias, nesse molho, é uma delícia, e não fica tão forte. Pelo, pelo cacau, eu quero experimentar. Não, vale a pena, vai canela, vai cacau, vai bastante especiaria, é uma comida bem, eu gosto de comida mexicana, e esse, ela é bem saborosa, e picante, são vários sabores, você põe cacau, você coloca cacau, põe pimenta, pensa, porque, a gente está no brilhante, para a merda, se tem menos, aquela, ou, um pouquinho mais light, com a Karen, vai ser a hora, vai ser a perfeita, e, e, e agora, e agora, Sabe? Sabe? Eu? Achei, tinha chamada a Karen. Não, 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 eu tenho um exemplo, por exemplo, a sua comida, a sua comida, bem picante, bem gostosa, é um browniezinho de sobremesa, e tem a opção da Karen ainda, que é uma coisinha mais light, para quem não pode, né, ter alguma restrição, ou quer uma coisinha, aquela coisa, né, ativar em uma churrascaria, por exemplo, e pede um cafezinho com a doçante, ali a Karen pode entrar com um docinho mais fit. Tem essa opção. Uma Coca Diet, um Refri Diet também. É claro. Pegando o gancho, então, perdão, claro, pode ir, pode ir, não, não, pode ir, pode passar, pode passar. Tá bom, Karen, conta um pouquinho para a gente dos seus produtos, como é que foi o que aconteceu tudo isso. Ah, então, eu vou contar, você perguntou sobre uma receita, um prato diferente, uma coisa mais, uma historinha, né, eu tenho uma historinha de como que eu comecei a produzir coisas para vender, digamos assim. Eu sempre gostei de doce, então, até durante a faculdade, eu fiz uns cupcakes gordinhos mesmo, como eu gosto de, eu acabo falando assim, que não é fit. Durante a faculdade, eu comecei a fazer uns cupcakes para vender, assim, mas pouca coisa, daí não levei para frente. Aí, eu estava trabalhando numa empresa e que fica em frente a uma rodovia e tinha um cachorro que morava ali. Aí, a gente chamava ele de sanduíche. E esse cachorro, ele, um dia, ele apareceu bem machucado. E como já era uma relação, assim, que a gente já tinha com ele, a gente, eu comecei, eu me organizei com as outras meninas da empresa para a gente fazer uma vaquinha para conseguir pagar um tratamento para ele. A gente conseguiu internar ele e só que ele precisou de um tempo grande de internamento. E aí, eu comecei a fazer o que eu chamo, até que eu vendo até hoje, que é o sanduíche, que é um cookie recheado de doce de leite. E eu comecei a fazer esse sanduíche para vender, para arrecadar dinheiro, para pagar o internamento e o tratamento dele, que daí depois eu ainda tive que pagar um hotel para ele ficar por um tempo até ele ser adotado. Isso foi cerca de seis meses. Então, nesse meio tempo, eu comecei a produzir mais doces, que era uma coisa que eu já tinha afinidade, já tinha mais interesse, para ajudar o sanduíche. Que por isso que o nome é SanduCook. Além de ser um sanduíche de cookie, era para ajudar o sanduíche. Aí, nesse meio tempo também, aconteceram várias coisas e eu fiz um curso de cozinheiro funcional e nesse curso, uma das professoras falou assim, que normalmente a gente se aproxima da cozinha ou pelo amor ou pela dor. No meu caso, foi mais pela dor, tanto pelo sanduíche quanto minha mesmo, a gente acaba, acabei passando por um problema de saúde e me aproximei mais da cozinha e para ter uma vida mais saudável. Só que eu não consigo parar de comer doce, então isso é um problema na minha vida e na vida de muitas pessoas. como que eu posso ajudar elas? Vamos fazer doces fit, vamos fazer doces mais saudáveis, porque que eu não posso ao invés de usar um açúcar refinado, utilizar um açúcar mascavo, um açúcar demerara, um açúcar de coco, que vai trazer mais algum benefício para você, além do sabor e da caloria que você está consumindo. E daí, isso foi meio que juntando e despertando essa vontade de tentar, de levar para frente isso. E é aquela coisa assim, começa com colegas de trabalho, com a sua família pedindo, um amigo do amigo que precisa de alguma coisa, alguém que ouve falar de você e a ideia foi crescendo. Então, foi tudo assim, meio por causa do sanduíche e do sanduíche que eu vendo até hoje e vendo ele do jeito gordinho dele mesmo. Eu tenho os meus outros doces que são funcionais, veganos, daí acabei indo por outro caminho pelo, produzindo pães de fermentação natural, quando no curso de cozinha funcional eu acabei sendo apresentada as panques que são as plantas alimentícias não convencionais, que muitas vezes assim você encontrava na casa da tua avó e que eles chamavam de erva daninha, de mato, mas que são plantas que são brasileiras, que são comestíveis e que hoje em dia não é nada divulgado. Eu até trouxe aqui por exemplo o IP amarelo que é a época agora. O IP amarelo é comestível. É o Butchá é uma punk. A IP amarela é uma punk. Então tem muitos produtos que a gente consegue trabalhar de um jeito e apresentar eles de uma forma diferente que são produtos que na verdade existem há muito tempo e que as pessoas não sabem que eles são comestíveis e é um produto barato. É claro que hoje em dia não é tão fácil de encontrar. mas é uma coisa que está voltando digamos assim. Eu acho que essa alimentação mais saudável não é modinha é uma coisa que é para ficar. Você explorar esses produtos você e apresentar eles para a população para desgurmetizar que às vezes acaba acontecendo isso também. Então é mais ou menos isso que eu tento trazer. Eu tento abraçar a diversidade abraçar o produto brasileiro o ingrediente brasileiro apresentar ele de uma forma que fique interessante para o público eu trabalho a gente trabalha com fermentados então eu trouxe até aqui a kombucha de butchá aqui são butchás que estão aqui dentro a gente faz umas coisas diferentes assim acho até que o Flávio vai me entender bem a gente tenta apresentar produtos utilizando esses ingredientes brasileiros que às vezes você conhece mas não dá bola de uma forma diferente uma forma gostosa e abraçando a diversidade do público entendendo quem tem intolerância quem não tem as escolhas das pessoas individuais e de uma forma mais saudável assim resumindo tudo tudo por causa do sanduíche que é um cachorro maravilhoso na verdade eu preciso experimentar tudo e mais um pouco meu Deus do céu que delícia e assim vocês três é muito gostoso esse bate-papo todo porque são três vertentes bem distintas se você preparar para pensar e a criatividade o estudo que vocês fazem a dedicação que vocês têm em tudo isso é uma coisa sem paixão eu sempre falo cozinha é uma coisa que você tem que ter paixão não de qualquer um é verdade por exemplo eu sou uma ótima cozinheira para salgados me põe para fazer um pudim desastroso então eu já sei onde está o meu ponto forte onde está o meu ponto trato mas o pudim é um desafio mesmo vou te dizer coisa do capeta aquilo não fica bom muito aquele negócio eu nunca sei e ainda mais se você quer um pudim sem furinho aí meu Deus é loteria entendeu é loteria então assim você podia eu suflê também eu abandonei minha irmã faz um maravilhoso mas eu deixo para ela mas faz e assim o bacana é que vocês três são três empreendedores de produtos amplamente diferentes interessantíssimos criativos e tudo mais é muito bom essa pandemia acabando eu não vou pedir eu não posso até pedir mas eu gosto de ir logo eu estou totalmente contrariada nessa pandemia eu me levo a pedir para ficar eu me levo assim para comer porque é diferente né você quer fazer alguma pergunta para os nossos produtos quindos e deliciosos não estou aqui só estou deliciando hoje hoje eu falei que é só estar aqui para fazer figuração então quero ouvir Tati segue o baile toca as perguntas aí tá então vamos apertar esse gancho eu vou pedir só para vocês lutarem um pouquinho por causa do retorno isso obrigada assim por exemplo a gente falou sobre a gama de produtos de vocês como foi as histórias como é que tudo começou e tudo mais e a gente está passando querendo ou não para um momento difícil um momento diferente um momento ansioso onde as pessoas estão comendo mais também né e assim como é que está sendo para vocês esse novo esse novo esse novo normal digamos assim não novo normal ainda né mas digamos essa adequação do produto de vocês para continuar atendendo os clientes de vocês porque os clientes tenho certeza que são fiéis que eu continuo procurando incentivando o micro empresário porque é muito super mega necessário nesse momento né como é que vocês estão divulgando vocês fizeram algum planejamento diferente com certeza todo mundo tem que se reinventar nessa pandemia né então fala para a gente como é que tem sido esse processo é falha a página de vocês também para o pessoal seguir para o pessoal comprar para o pessoal experimentar né eu por exemplo não peço muita coisa em casa mas por que que eu não posso pedir uma relé com um quadro na boca do toal né o Sandu Cook que eu estou é Sandu Cook que fala né é do do cachorrinho o brownie da da Bix Doce então assim vamos incentivar essa galera de vocês conta como é que vocês estão fazendo no momento com essa com essa nova situação que a gente está vivendo como é que está sendo o dia a dia de cada um por favor é só nomeia quem vai começar Tati sim 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 é Flávio vamos começar com você agora bom eu nesse período da pandemia antes da pandemia eu estava com um trailer que o Christian conheceu lá na feira em dezembro do ano passado que eu fui com um evento medieval e usei poucas depois passei no fiquei com o trailer num gastropub dois dias na semana que fazia comida de boteco justamente pratos porções específicas para aquele dia para aquele aquele gastropub aí comecei a fazer um projeto com ele de fazer o petisco combinando com a cerveja já harmonizando com a cerveja melhor combinação possível por sinal né é um kitzinho que vem quatro tipos de petisco quatro cervejas e ele prova um e outro e com a pandemia tudo isso parou em casa no começo sem fazer nada todo mundo desesperado por causa do isolamento eu por ansiedade fui para um PS achando que eu estava com a covid me deu todos os sintomas numa noite eu larguei tudo aqui fui para o pronto-socorro que eu estava contaminado tudo em ansiedade mas não era nada não foi e com isso aí comecei a fazer divulgação pelo WhatsApp de pratos então pierog que eu faço pierog que é receio de família então uma semana pessoal essa semana eu vou fazer pierog entregue pierog congelado essa semana eu vou fazer lasanha bolognese vou fazer lasanha de brócolis fazer escondidinho de batata a salsa com carne seca uma série de praças almôndega com molho sugo dia das mães o kit era para dia das mães era manofre manofre cheesecake de frutas vermelhas os verines e os potinhos para o dia das mães o dia dos pais foi os kits com com os kits com com as geleia com o kit com a geleia o kit com manteiga saborizada o kit com os molhinhos então para o dia dos pais então para cada cada comemoração estou fazendo uma uma divulgação então as geleias sempre tem em estoque os molhos as manteigas e na época do frio agora os dias de frio tinha sopa então sopa eslava minestrone sopa de literrabo borsk que é sopa polonesa então sempre faço conforme a semana assim o que me dá na semana vou fazer lasanha aí divulgo pessoal a semana vai ter lasanha semana vou fazer sonho sonho que eu faço final de semana também sonho de família receita de família também divulgo pessoal sonho de goiabada pessoal quero cinco quero dez quero uma dúzia quero duas dúzia então geralmente passado domingo então então eu eu vario muito como eu não tenho um um que é um ramo só eu vario mais às vezes é mais difícil de você ter acididade ter bastante cliente tudo pela variação que dá um dia lasanha um dia mas é o que eu gosto de fazer então dependendo do que dá na telha durante a semana eu ofereço para o pessoal e vamos ver o que dá digamos assim a tua gama é bem grande é bem diversificada então o teu público já sabe quero uma abanofe já sei onde vou procurar quero uma lasanha já sei onde vou procurar porque o pessoal normalmente os clientes eles são fiéis eu sei porque eu sou uma cliente fiel em todo lugar que eu ia algum tempo atrás em seis meses mais ou menos ai que despezo que lhe dava isso e a gente tenta ajudar porque é um momento que todo mundo ajuda o máximo possível porque a gente precisa continuar a gente quer o Caníbal aberto quer o Bixi Doce aberto quer a Ambrana aberta agora na Bienal que vem presencialmente e atendendo muito atendendo o público com essa paixão que vocês o dom que vocês têm assim agradando a gregos e troianos né e eu sei que vai ser show e que isso vai passar e que vai ser fantástico e deliciosa gente eu tô aguando a boca sério tá muito bom ai tá e vamos lá você agora pra gente passar um pouquinho mais de vontade depois a gente vai passar mais vontade ainda com a com a Jaque então pra gente eu posso dizer que tinha um Ambrana 1.0 e agora a gente tem um Ambrana 2.0 porque a nossa logística e tudo mudou completamente pra gente nós tínhamos um espaço físico atendia com café tínhamos um cardápio quase como um café com um restaurante normal e além dos nossos doces né sempre seguindo essa nossa temática em março a gente precisou devolver o local a gente saiu do espaço que a gente estava eu dispensei meus funcionários eu tinha dois funcionários e como eu já fazia toda a parte de panificação e confeitaria eu conseguiria eu conseguia assumir tudo sozinha junto com o meu noivo Jean que também me ajuda super então eu tive a sorte digamos assim de ter o know-how já de todo o negócio pra conseguir tocar pra frente sozinha não sozinha né eu e ele eu e Jean mas a gente achou um outro a gente acabou até saindo do nosso apartamento devolvendo o nosso espaço achando um outro local em que eu possa eu conseguir montar uma cozinha nos padrões industriais pra conseguir continuar atendendo reformulei todo o cardápio e eu só tenho a agradecer tipo hashtag gratidão absurdo pros nossos clientes que entenderam muito a situação que a gente tava passando abraçaram os nossos novos produtos produtos que até agora refletem muito mais o que a gente queria passar pras pessoas que é o que eu realmente gosto de fazer a gente tem um pouquinho dessa vibe do Flávio também de trabalhar com coisas diferentes então é a safra de tal alimento agora a gente vai trabalhar com aquele alimento e trazer esses alimentos diferentes eu tenho um cardápio fixo claro os pães de fermentação os bolos outros doces que são o nosso cardápio fixo mas a gente sempre traz alguma coisa diferente tenta não explorar mas aproveitar essas oportunidades que as pessoas não podem ir até as pessoas queridas então montar cestas produtos diferentes kits pra que elas possam expressar a saudade e o carinho de uma forma diferente e a comida é amor em forma comestível né então pra gente tudo mudou radicalmente de antes pra agora mas é um agora que a gente tá curtindo bastante recebendo muito carinho recebendo clientes novos clientes que estão super aceitando os nossos produtos diferentes antes a gente tinha a domingueira amburana que era um almoço a cada 15 dias com um prato diferente vegano e a gente continuou com a cada 15 dias só que agora a gente faz as entregas dos almoços a gente faz umas coisas diferentonas a gente trabalhou com coração de bananeira com carne de jaca sempre inventa alguma coisa diferente e é isso que também atrai as pessoas divulgação no Instagram muito a gente praticamente só usa utiliza o Instagram e tá sendo super legal então assim foi difícil foi uma readequação que exigiu bastante da gente e que a gente ainda está em constante mudanças né se adequando mas está sendo super joia não posso eu sei que você tem a parte no começo que foi difícil que você tem que fechar o espaço físico né como eu sempre falo né a pandemia ela veio assim pra gente se reinventar totalmente você está se reinventando com certeza já que também se reinventou porque a gente não pode deixar os nossos clientes na mão e depois cozinhar é um dom cozinhar é amor né aquela coisa de você ter todo mundo em volta da mesa ou você não entregar uma forma de carinho através da comida isso é fantástico nossa super e assim é muito legal de ver porque eu sempre todo pedido eu escrevo um recadinho então a gente já fez assim de namorado que estava fora do país e era aniversário da namorada de amigos querendo mandar pra outros amigos um bolo de presente e daí eu falo assim vocês querem que eu escreva alguma coisa alguma coisa mais específica aí mandaram foto do desenho pra daí a gente imprimir e colocar junto então é super legal eu tenho uma interferência na live dizer que você que está assistindo essa live agora ou você que vai assistir manda um presente de comida pra mim manda manda do carnívoro do beats tamburano manda pra mim também estou aceitando inclusive meu aniversário é esse mês se vire fica a dica né e assim você falando sobre isso a questão de mandar pra alguém que está longe né mas eu chego a me emocionar porque assim eu fiz isso com uma colega colega não uma amiga irmã passou por uma perda de vida essa porcaria desse vírus maldito eu não posso falar palavrão aqui pra não falar o que eu estou pensando né e foi assim o gesto que um grupo de amigos fizemos com ela assim foi uma coisa tão gostosa você vê a alegria da pessoa receber uma cesta de café da manhã ou receber um bolo ou receber coisas pequenas que antes a gente não fazia mais né a gente pode continuar com isso ó por muito tempo né tá certo não é a mesma coisa você estar rodeado de amigos mas você pode se fazer presente mesmo estando longe né isso é isso é fantástico a redenção de vocês é maravilhosa maravilhosa Jack conta um pouquinho pra gente agora de você esses doces esses cafés me conta como é que você está fazendo com os cafés minha continuidade como é que você fez agora qual é o teu momento estão me ouvindo agora estamos te ouvindo então gente esse cenário de pandemia foi bem bem complicado porque assim na verdade a gente saiu assim como a Karen a gente saiu teve que abandonar o nosso nosso espaço físico que era um projeto de vida eu não tinha funcionário tá era eu meu namorado que a gente cuidava de absolutamente tudo é desde tudo desde servir as bebidas de produzir as coisas de vender atendimento tudo sempre foi a gente inclusive a gente pintou parede a gente fez tudo então pra gente tinha um significado muito 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 emotivo em toda essa estrutura então abandonar isso pra gente foi muito entender que seria necessário deixar isso pra trás foi um processo bem doloroso então até no começo da pandemia a gente achou que fosse uma coisa assim de uns dois meses mais ou menos que a gente fosse ficar parados né e a gente até a princípio achou que tudo bem a gente consegue segurar vamos ver vamos persistir e depois quando a gente viu os cenários as projeções essa esse isolamento que não acontece né porque não tá acontecendo vamos ser bem bem francos em relação a isso e a gente percebeu que ia ter que abortar por enquanto assim essa essa empreitada tanto que eu demorei um tempo pra reagir e começar a investir nos doces porque teve todo esse processo de luto de vamos fechar vamos vender as coisas vamos reorganizar e depois iniciar uma nova etapa mas passando esse processo esse processo de luto também trouxe muito crescimento pra gente como um todo porque antes eu tinha um outro público que me limitava um pouco em relação a criatividade em relação a o tipo de coisa que eu fosse oferecer no local que eu estava e isso me possibilitou ousar um pouco mais assim então eu demorei pra começar a vender as coisas os doces pela internet inclusive pelo instagram que é onde eu opero a maior parte do tempo as pessoas sempre vão de lá mudei totalmente a identidade da minha marca porque depois desse processo de luto teve a mudança de propósitos também então assim teve esse lado ruim teve todo esse período ruim mas também teve esse período de resiliência e entendimento de que era necessário fazer essa mudança agora e que a gente ia ter que esperar um pouquinho pra ver o que vai acontecer no futuro mas já começar essas mudanças e foi aí que eu tive que eu comecei a me dedicar mais à cozinha como uma forma meio que terapêutica também de estudar e me ocupar então isso pra mim fez um essa questão da cozinha pra mim veio nesse momento também um momento que lá eu não teria pra tirar também então foi foi isso assim essa etapa foi uma etapa de crescimento foi uma perda mas foi uma etapa de crescimento pessoal hoje em dia eu tenho mais alinhado meus objetivos o que eu gostaria pra de repente se a gente voltar a operar não sei quanto tempo isso vai demorar no espaço físico mas teve todas essas mudanças aí e que foram positivas de alguma forma teve o lado ruim mas tem o lado positivo também eu acho mais difícil o começo né ah sim pra onde eu vou o que que tá acontecendo eu vou ter que fechar no teu caso no caso da Karin também do Flávio você teve que dispensar meus funcionários a Karin no caso você ainda teu namorado conseguiu no começo o luto digamos assim o meu sonho aí eu vou ter que fechar o que eu vou fazer agora eu consegui sentir essa energia só que você depois da fase do luto que eu acho que é super normal todo mundo passou por algum luto querendo ou não né com trabalho com sonhos enfim e todo mundo tá se reinventando né e a tecnologia nesse ponto ela tá possibilitando a internet principalmente as mídias sociais elas estão possibilitando essa divulgação amplamente de novos produtos de coisas que a gente às vezes nunca comprou porque ficava com medo e agora não a gente pede tudo pela internet e ela e habilizou assim os micro empresários principalmente né um novo recomeço e esse recomeço que pode perdurar num novo começo que dá pra vir porque é isso tudo vai passar não é eterno né então uma coisa que eu posso que eu digo pra vocês continuem com esse sonho de vocês porque é um dom é uma paixão é lindo não é pra não desista eu digo pra você que tá nos assistindo e pra vocês que foram com os convidados deliciosos como eu tô falando não desista do sonho de vocês divulguem contem com a gente pra isso já vão pensando num prato especial pra Bienal que esse ano que vem ó um kit Bienal um doce Bienal ó aquele atividade tem um ano pela frente aí pra gente fazer uma coisa nova pra Bienal vai ser bem bacana fala meu amor gente a gente já tá em uma hora de live né então assim é um papo que ele vai e pra gente começar a finalizar eu vou me dirigir de novo não só a quem tá na live né o Flávio a Jaque a Karen né ao El Carnivor o Bits Doce Zamburana mas novamente eu me dirijo você que tá assistindo não só pra me enviar doce né mas pra que a Bienal ela a gente recebe alguns e-mails né Tati em relação a Bienal não tem como não se emocionar né falando que é a Bienal da Esperança né pelo tema pela questão da literatura mundo geek a população LGBTI o MAC interessado o MASP interessado então a gente sabe que quem tá aqui na live né e quem é estandista no caso o convite já tá feito pro MASP pro MAC pra onde for que a gente tiver né uma Bienal feita com recursos públicos portanto ela é gratuita né pra quem for participar etc e nesse momento de pandemia a gente vai ter o evento online agora né de 19 25 de outubro onde todos os estandistas né e feira gastronômica vão deixar né seus merchandising não é mas além de tudo vão deixar também uma mensagem e eu gostaria de convidar vocês agora pra gente finalizar pra vocês falarem o que vocês quiserem não é o que vocês acharem que deve ser falado e dito pro público que tá assistindo porque a gente parte do princípio que a Bienal é a Bienal do diálogo né do diálogo pra a literatura tem várias vertentes a população LGBTI mais só sigla já tem várias vertentes não é o mundo geek barra nerd tem várias vertentes a gente não tá falando com segmento específico né são vários segmentos específicos aí né e eu vejo que valorizar quem está na Bienal o estandista que tá desde o início lá vocês estão desde o início cada um de vocês é valorizar nesse momento o negócio de vocês também né então é literalmente uma mão lava a outra no sentido de anuncia a Bienal pra gente poder anunciar vocês e isso atinge quem tá assistindo a gente né e dizer olha curte entra nas mídias sociais né do El Carnivro Damburana do Beats Doces comenta lá pede lá porque vocês vão também estar ajudando a Bienal então é orgânico isso pra usar uma linguagem linguagem moderno né é orgânico é de minha parte eu queria agradecer vocês três aqui pelo aceite por estarem aqui conversando com a gente né por falar de comida por dar esse recado e pedir que vocês deixem um recado também aí pro pessoal né é eu acho que as vertentes na Bienal são muitas é e justamente lá não vai faltar a modalidade de comida porque eu vou falar vou confessar aqui só pra nós tá que o meu sonho é não fazer nada na Bienal sentar enquanto curadora lá sentar ficar tomando meu cafezinho lá com a Jaque comer um docinho lá no Burana ir lá comer né um salgado lá com o Flávio e tal aí depois revezar em tudo isso né só sentar e comer porque eu não vou ter trabalho né esse é o meu sonho o pessoal disse que eu vou ter eu não sei se eu vou ter né eu acho que eu não vou ter acho que eu vou sentar vai tá tudo certo né Jaque vai dizer olha Cris fica tranquilo né pode ficar sentado aqui eu vou dizer já que tem alguém me chamando ela vai olhar todo mundo assim e ela vai dizer não não tem pode tomar café gasta gasta mais aí pode gastar tomar teu café ó um brownie aqui come o brownie aqui é sonhar não custa nada né Cris vai sonhando não que você não vai comer mas não vai ser você tem que lidar de comer eu vou deixar então vou começar falando da Jaque vou começar pela Jaque aí depois do Flávio eu gostei que a Karen encerrar você passa a palavra pra Tati Jaque vai lá tá me ouvindo agora tá ok é um recado que eu gostaria de eu sei que já existe essa corrente mas eu gostaria de reforçar é pras pessoas nesse momento é se cuidarem é quem pode fique em casa é eu sei que a gente tá com saudade do bar a gente tá com saudade de tomar um cafezinho a gente quer se abraçar mas não é o momento ainda não é o momento tá é um outro apelo também é pra você é pra você olhar com mais carinho é pros comércios do teu bairro pros teus vizinhos apoie essas pessoas apoie esses pequenos negócios é é esses pequenos negócios geralmente eles tem muito mais carinho você não é só um número pra pra um pequeno negócio você às vezes a tua compra ela salva o dia ela melhora o dia ela ela leva um sorriso pra uma pessoa é que trabalha com um produto artesanal então mas seria isso assim pedir pra vocês olharem com carinho pros teus vizinhos que fazem comida prestigia os pequenos negócios é tá demorando mais do que a gente gostaria mas isso vai passar e se a gente conseguisse ajudar o nosso meio a gente vai passar por isso de uma maneira muito mais tranquila então se for de recado meu recadinho é esse dá uma olhadinha pro seu entorno e ajude ali os pequenos a sobreviver nesse período pode ir lá Flávio pode ir lá Flávio como ela falou ali ajudem os pequenos comprem dos conhecidos comprem dos amigos que estão precisando porque não é fácil período pro pessoal sobreviver e se manter e pagar as contas então peça peça o pessoal aí ajudem o pessoal pequeno o pessoal que está aí batalhando tem muita gente que está fechando fechou food truck tem uns conhecidos vários aí que estão parando com food truck com tudo estão situação difícil então vamos procurar lembre do do aquele cara que tinha o trailer lá tinha um hambúrguer gostoso onde é que ele está está no insta vou pedir pra ele ou quem fazia uma massa fazia um doce alguma coisa comprem do do pequeno comprem daquele que você via você comprava sempre quando tinham estavam nas feiras nos food truck ia lá comprava só quando estavam lá lembre que você gostava e compre dele de novo peça pra ele vai te mandar vai ser um bem que você vai fazer pra ele você vai se fazer bem e vai vai estar ajudando quem está passando por esse período difícil agora e quanto a a a a a Bienal o Christian sabe estão preparando é uns pratos especiais né Christian estou testando aqui e no que tem é me ofereço como eu recebi umas fotos que vocês não tem ideia do que eu vi de prato vocês não tem ideia e sempre com a ideia do carnívoro é sempre fazer um tema mas sempre tendo um prato pelo menos um prato vegetariano justamente pra pra atender o pessoal vegetariano não seria um prato vegano mas seria um prato vegetariano também procuro sempre ter um prato pelo menos vegetariano e um prato carnívoro o próprio nome carnívoro então é isso aí estou contente de estar participando da Bienal agradeço de novo o Christian pelo convite não esperava esse convite ano passado e estou contente estou contente pode contar comigo no que precisar pra ajudar e se precisar alguma coisa pra organizar também pode contar comigo legal bom eu faço das palavras deles as minhas palavras também o que a gente tem observado muito como um pequeno negócio a gente acaba fazendo amizade com outros outras pessoas que também tem o seu negócio e rola muita troca de ideia parceria troca de mensagem direct no Insta nossa que legal que você está fazendo postando assim às vezes eu não produzo alguma coisa mas eu sei quem produz indique aquela pessoa compartilhe às vezes eu não eu não tenho mais café mas eu descobri um cafezinho perto da minha casa tira uma foto marca eles no Instagram às vezes é um lugar perto da sua casa é um produto super legal que você não conhecia e é assim que a gente consegue ir sobrevivendo fazendo essas parcerias a Bienal cara é uma visibilidade super uma oportunidade enorme que a gente está tendo de mostrar o nosso produto de alcançar outros públicos que às vezes não é um público que você vai conseguir atingir tão facilmente a gente acaba caindo dentro de um nicho né e não consegue sair daquele nicho às vezes então é uma exposição super joia eu só tenho a agradecer foram as meninas do Cereal Cookies que me indicaram vão deixar aí arroba Cereal Cookies vão lá curtir elas que são minhas amigas então assim é assim que a gente vai crescendo é uma indicação ali um amigo aqui um produto que às vezes você manda pra alguém experimentar e ele curte o produto e a gente vai crescendo todo mundo junto e mais do que nunca o que vai fazer a gente sobreviver agora é a união e não a separação não tem concorrência nesse momento esse momento é a gente tá todo mundo junto pra todo mundo sobreviver a essa fase e parar de ver um monte de placas de aluga-se na rua de lugar que você passa na frente e fala puxa vida aqui tinha um lugar tão bonitinho e legal e agora não tem mais então chega disso vamos a bola pra frente e vai ser só sucesso e eu só vejo oportunidades agora e esperança Cris quer finalizar vou dar um pitaco aqui além de agradecer vocês a gente tá com o sorteio do livro Milênios e Solidão que saiu pela cóter editorial que tem a ver com todo o Império Sagrado e o Milênios e Solidão vai ser a peça de teatro que vai ser apresentada no Museu do Olho em 2021 então o Milênios é o grande expoente da própria Bienal porque ele vem das mesas de jogo de RPG portanto ele é geek ele também tem um casal lá dentro homoafetivo que tem filhos inclusive e é todo medieval e a Jack tá bem por dentro de tudo isso porque eu conheço mais tempo a Jack é bem mais tempo como eu falei imagina Pedro Alves Cabral chegou no Brasil e a Jack já tava lá eu falei pra ela que ia falar isso e ela não acreditou Flávio ela não acreditou eu falei eu vou falar e daí qual que é o desafio vejam se fazem sentido porque às vezes o que aconteceu no Insta da IS aqui eu compartilhando coisa que tipo assim que funcionou pra mim pode ser que funcione sorteia sorteia lá um brownie sorteia lá um café sorteia lá um pirogue talvez alguma coisa sorteia o dia tal 19 marque seu amigo pra ele marcar mais dois pra curtir nossas mídias não é marca a bienal junto as coisas da IS junto marca inclusive vocês que estão na live hoje faça uma coisa orgânica sabe porque isso chama as pessoas olha live tal a gente vai sortear um pirogue por exemplo dia 30 tem sorteio de um pirogue não é aí marca seu amigo aqui faz aí faz uma levezinha curta no Insta alguma coisa assim ó pessoa sorteada foi tal vocês vão ver que vai aumentar essa questão das pessoas vir curtir e conversar com vocês e se algum de você tiver alguma dificuldade pra montar um template uma foto manda que a IS faz é isso aí mesmo que eu queria dizer Tati manda que a bienal tá portas abertas o evento online tá chegando galera muito legal aguarde novidades com as minhas gostosas e muita muita novidade por aí muita inovação muito empreendimento e contem com a gente o que vocês precisarem vocês três muito obrigada pelo tempo obrigada pelo carinho da conversa obrigada pelo descarim aqui em pleno domingo contem conosco pra divulgação de serviços pessoal que assistiu obrigada vai vir mais gente com mais pessoas deliciosas nas próximas lives né nós vamos poder estar presentes em breve se Deus quiser com saúde em todos esses produtos maravilhosos disponíveis pra esse público tão diversificado esse público tão lindo essa bienal tão linda que também é um sonho como é o negócio de cada um de vocês né os pratos de cada um de vocês então vai ser uma junção de sonhos que vai se realizar porque eu tenho certeza e o melhor né vamos divulgar vamos comprar do pequeno empresário e hashtag todo mundo arroba todo mundo e vamos lá corrente do tempo fala eu vou dar o meu último recado vou dar o meu último recado que vai dar retorno que é abrir o microfone em todo mundo tá que vai ser assim eu quero fazer um acordo aqui porque se na bienal a Tati me procurar eu vou me esconder nos trailers e nos espaços de vocês eu vou me esconder comendo eu vou estar escondida junto contigo você acha que eu quero vai ser uma correria nós vamos estar escondidas junto ainda eu não nos procure nem no Obrana nem no Escafé e nem no Velocanívo a gente não vai estar lá tá bom a Jaque tem cara de traidora ela vai me trair ai meu Deus eu vou dedurar assim vai trabalhar ó tá gravado hein ó tá gravado tem testemunhas testemunhas gente obrigado pelo carinho um beijo no coração de vocês se cuidem em breve estaremos todos juntos nesse sonho lindo de vocês com o nosso nesse no bom que vai ser maravilhoso e acompanhe com a gente as mídias da IES e vamos lá porque vai passar pra isso obrigado vai ser lindo beijo boa noite bom feriado pra todo mundo peço que vocês não desliguem vocês da live eu vou finalizar aqui segurem aí vou finalizar aqui pessoal obrigado todo mundo que viu até agora vocês estão com fome né eu comi bebi digo eu comi o dia inteiro né então assim ó um beijo vou finalizar aqui